Você é a resposta de Deus pra sua casa Você é a resposta de Deus pra sua casa Você é alguém que Deus quer usar pra mudar o destino da tua casa Da tua família Por quê? Porque quando alguém está atribulado Você vai tocar a sua... Aleluia! E quando alguém tiver depressivo Você vai tocar, Aleluia! A tua arma E vai fazer com que os céus se manifestem Quando Saul era atormentado Davi tocava a arma Quando Saul estava atormentado Davi tocava E quando ele tocava o céu respondia Quando ele adorava o céu respondia Passou, você não entendeu, eu vou liberar Quando você adorar o problema desaparece Quando você começar a adorar a luta diminui Quando você começa a adorar Aquilo que não acontecia começa a acontecer Quando você liga nos céus aquilo Que Deus quer que você faça Quando as coisas começam a acontecer E é hoje, o dia, a hora e a glória Quando você for ali, a glória que você acaba mantendo Ele usa